Você produtor rural com certeza já ouviu falar da Rações Ventania, um produto com a qualidade Agroventania Pelúcio que comemora 35 anos de história. E hoje nós recebemos aqui no Balanço no Campo o Geraldo Pelúcio, ele que é sócio fundador e a Natália da Silveira, diretora administrativa da Agroventania Pelúcio. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, tá? E eu já começo perguntando então. Geraldo, me fala um pouco dessa história, são 35 anos de história, referência na região de Alpinópolis. Conta para o pessoal que está em casa um pouquinho da história de vocês. Essa história começou com o encontro, né? Eu e o Léo a gente já trabalhava junto, aí depois eu montei uma loja de insumos e no qual eu convidei ele para ser meu sócio. E estamos hoje aí junto, há 35 anos, com bastante sucesso. Graças a Deus, sucesso demais. A Natália, né? A empresa é realmente parceira do produtor rural, né? Sim, são 35 anos trabalhando com o produtor, para o produtor e tentando levar para ele o melhor em produtos, em tecnologia e serviços também. Geraldo, qual que é o diferencial de vocês? O diferencial é a parte de insumo agrícola mesmo, entendeu? E agora nós estamos entrando com a ração. A ração esventania, né? Que é muito famosa, todo mundo já conhece aqui do balanço no campo, né? É. E tem um diferencial que eu tenho certeza, é o atendimento. Ah, sim. Essa aí é a prestação de serviço, né? Assistência técnica, nós temos bastante sucesso com ela. E Natália, vocês ficam em Alpinópolis, mas atendem o Brasil inteiro? Como que é? Uma região aí de 150 quilômetros em volta de Alpinópolis, né? Então nós atendemos todo ali o sudeste de Minas. Agora são 35 anos, muita alegria, certeza aí, muita dedicação, né? Um trabalho árduo de vocês aí. Me conta um pouco, né? A importância para a comunidade ali da região de Alpinópolis, a empresa de vocês. Eu costumo dizer assim que nós admiramos muito no meu pai, no geral, desse olhar pela cidade, pelas pessoas, né? A gente vê que eles sentem muito orgulho em gerar renda, em gerar empregos na nossa cidade, na nossa região, né? Começou só os dois, logo depois um funcionário, né? Eles sempre contam, faziam de tudo. E hoje a gente tem, graças a Deus, um grupo grande de pessoas que está envolvido aí dentro das empresas. E nós somos muito felizes em poder contribuir dessa forma também com a cidade, com a nossa região. É isso, gente. Agroventania Pelúcio, 35 anos de história, muita alegria, muita dedicação e compromisso com você, produtor. Não é isso, Natália? Sim. A palavra hoje é gratidão. Gratidão aos produtores, gratidão aos nossos parceiros que estiveram até aqui e vão continuar com a gente, né? Muita alegria em poder celebrar esses 35 anos junto do meu pai, do Geraldo. Pois é, Geraldo. Você deixa aí também, né? Por esses 35 anos, já deixa a sua mensagem aí. É justamente o que a Natália falou. É gratidão mesmo, gratidão a todos os nossos ex-funcionários, funcionários, colaboradores, né? E a todos os nossos clientes lá de Alpinópolis, Glória, toda a região. A gente é muito grato a eles, entendeu? E é isso, gente. Agroventania Pelúcio, 35 anos de história. E é isso, gente.